Música 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 E o Luiz Salinas Quem não gosta de cantar Não é meu amor Separei dança o céu E a dança o meu pai 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 Vamos! Caso eu não me mexer Disse que já chegou Chegou pra lutar Esse pau me confissou Vai ter brigado o amor Tristeza, camarada Iê, iê, camarada Iê, iê, camarada Iê, iê, camarada Amor e paz Ilusión de realidad Não há exentos de enloquecer Por não deixar de falar Ah, 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 ah Oh, yeah, 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 yeah Amém 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 Se eu não tem você 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 vê Você 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 Eu Eu Memor De Eu Amém. 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 Estrellas que se apagan, palomas que se van, pensamientos que divagan. Amém. Que siempre aquel refrán, que sueña mis oídos, con la fuerza de obsesión. E vibrando com o órgão está o meu coração Entre meus sonhos te vejo A meu lado outra vez E teu rosto tão sereno Com sua blanca palidez Com sua blanca palidez Com sua blanca palidez Com sua blanca palidez Com sua blanca palidez